Fala pessoal, vocês pediram e eu tô vindo aqui responder pra vocês, certo? Veja só, muitas pessoas perguntaram sobre o Zezé, a casa do Zezé. A gente tem visto diariamente que as pessoas têm perguntado muito sobre isso. E me perguntando, Jotain, tá na hora do Ivan Borgatti colocar uma empregada lá na casa do Zezé? Bem gente, deixa eu dar minha resposta pra vocês aqui. Eu tava vendo os comentários e analisando pra poder trazer uma resposta pra vocês. O que é que acontece? O Zezé, toda vez que o Ivan Borgatti chega lá na casa dele, a casinha tá bem limpinha, tá bem... Os móveis tá limpos, o chão tá limpo, a casa bem varrigazinha. O Zezé tá dando de conta disso. Então, eu tenho percebido muito isso, que sempre que o Ivan Borgatti chega lá com as visitas, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, a casinha dele tá limpa, os pratos, os copos, tudo tá limpinho ali na medida do possível. E bem, o que eu vejo que antes, quando a Nena tava lá, sim, tava meio bagunçado, realmente. Tava bem bagunçado, mas, depois que ela saiu de lá, o Ivan foi lá com a sua equipe, seus familiares, deu uma geral na casa do Zezé. Bem, até aí, beleza, voltou à limpeza normal. Hoje, é só a gente assistir os vídeos, né, quando o Ivan chega lá, a casa tá limpinha, tá tudo organizaduzinho. Então, agora, a refém do povo, uma empregada na casa do Zezé. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui, certo? Vocês me perguntaram, eu vou estar respondendo. Sobre uma empregada na casa do Zezé, eu aqui, eu, o JM, não vejo, até agora, nenhuma necessidade, gente. Por quê? O Zezé tá dando de conta. Até agora, tá dando de conta ali, na limpeza, no que ele pode fazer, que tá fazendo, né? Então, é aí, beleza. Mas, o que que acontece? Se em algum momento, né, se em algum momento chegar em o Zezé não poder mais fazer suas atividades, né, se chegar em algum tempo em que o Zezé não possa fazer mais nada, aí, beleza, né? Quem sabe aí, né, o Ivan coloque alguém pra, né, ser um empregado ali, ou seja, pôr mesmo uma empregada funcional e fazer ali as coisas pra o Zezé, né? Mas, aqui eu tô dando só a minha opinião, até porque também, né, quem decide isso é o Ivan Borgatti. A gente sabe que o desejo do Ivan é que o Zezé fosse morar com ele na cidade, mas o Zezé não quer. Aí, o Ivan também respeita a decisão do Zezé. Então, gente, é isso que eu tenho pra dizer a vocês. Da minha parte, até agora, eu não vejo uma necessidade de ser posto ali, um empregado doméstico pra fazer ali, né, os afazeres da casa do Zezé. Então, pessoal, isso aí é o que eu vejo. E a gente é aguardar ver, né, o que o Ivan Borgatti pode decidir um dia. E, lembrando, né, que o Ivan Borgatti é quem decide tudo isso. Apenas eu trago minha opinião pra vocês, que tem sido as perguntas que muitas pessoas têm feito, né, perguntando ao JM, aí o que você acha? O Ivan deveria já pôr um empregado lá na casa do Zezé pra ajudar a ele? Então, eu tô dando a minha opinião. E você, que tá nos assistindo nesse momento, o que é que você acha? Agora eu pergunto a você. Seria cabível ou necessário o Ivan colocar um empregado lá na casa do Zezé pra, assim, cuidar, fazer usar a comida do Zezé e muito mais? Comente aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal, que você me dá notificação, compartilhe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.